Crianças têm que brincar e estudar para o bom desenvolvimento. No próximo domingo, o mundo inteiro celebra o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E o Brasil tem políticas para manter as crianças na escola e evitar que o trabalho infantil comprometa o desenvolvimento delas. Eles poderiam estar em outro lugar fazendo outras coisas, mas preferiram estar na quadra jogando futebol, esticando os pés na ginástica artística, dando saltos na piscina. Para Gustavo, nadar é melhor do que ficar em casa jogando videogame. A gente sabe que a rua em si, o tempo fora de casa, ele pode trazer benefício e malefício. Eu acho que fora daqui eu teria mais malefício do que benefício. Lucas quer ser um atleta profissional. Eu quero representar o Brasil futuramente. Eu gosto muito daqui porque ao invés de eu estar em casa jogando meu tempo fora com videogames ou outras coisas, eu pratico o que eu gosto. Pedro, ainda pequeno, quis fazer aulas de Karatê para aprender a se defender. Precisa se defender, ajudar e ele já ajuda fazendo colégio. Um conforto para a tia, que faz questão de acompanhar a aula. Ele está aprendendo coisas boas para o futuro dele. E para mim é muito importante. A ideia é mais que atividade física. O esporte ocupa um tempo importante na vida dessas crianças e adolescentes. Aqui elas podem se desenvolver longe das ruas e do trabalho infantil. Nesse Centro Olímpico e Paralímpico de Ceilândia, no Distrito Federal, as atividades são gratuitas. E a única exigência é também estar na escola. Além de ensinar uma atividade esportiva, nesse contraturno da escola, a gente transversaliza temas muito importantes para o dia a dia. No Brasil, é proibido qualquer tipo de trabalho até os 13 anos de idade. Entre os 14 e os 16, o adolescente pode trabalhar como aprendiz. E até os 18, é proibido desempenhar atividades noturnas, perigosas ou insalubres. Oferecer às crianças e adolescentes atividades que promovam o desenvolvimento físico e social de forma saudável e em ambientes apropriados, é uma das formas de mantê-las longe do trabalho. A infância e a adolescência, elas são períodos muito especiais do desenvolvimento humano. Vários estudos apontam para o seguinte dado. Quanto mais cedo a criança se insere no mundo do trabalho, mais cedo ela vai evadir da escola. Menos tempo ela vai estudar. Isso é uma consequência muito grave. É uma consequência muito direta do trabalho infantil. E toda a população tem que estar atenta a isso. E a sociedade também é responsável pelo fim do trabalho infantil. Denunciar casos de crianças e adolescentes trabalhando é fundamental. Nós temos o Disque 100, que é um serviço que ele é mantido pela área de direitos humanos. Além do Disque 100, todas as superintendências regionais do trabalho, elas têm um plantão para receber denúncias, para tirar dúvidas dos trabalhadores. E a população, ela pode denunciar, pode e deve denunciar.